Foi então que em 2019 o Google implementou o Recaptia de terceira geração, ou Recaptia versão 3. E assim que ele foi lançado, espalhou-se por mais de 650 mil websites. E qual é a grande inovação do Recaptia 3.0? Não há imagens e nem quebra-cabeças. Agora o Recaptia sabe que você é um humano com base no seu comportamento. Bem, e como essa coisa funciona é que levanta uma série de preocupações em relação à privacidade. Você continua fazendo o mesmo que fazia antes, acessando sites, criando contas e preenchendo formulários na internet. Mas nada surge. Não há nenhum captcha a preencher. Não há nenhum quebra-cabeça a resolver. Porque agora tudo acontece nos bastidores. Há um teste secreto sendo executado constantemente em segundo plano, tornando esse captcha praticamente invisível. Se quem acessa um site for um robô, tentará clicar muito rápido, rolar a página abruptamente ou digitar parágrafos de textos em segundos. Então um teste padrão irá aparecer. I'm not a robot. Ou eles farão um teste com um quebra-cabeça de imagens, como de costume. Se o robô errar, o Recaptia vai analisar este comportamento e classificá-lo como de alto risco, ou seja, um potencial usuário não humano e um mecanismo anti-spam derrubará a conexão. Agora, se o visitante for um humano, há duas opções. Primeira opção, o Google já coletou informações suficientes sobre o padrão comportamental deste indivíduo e o classificou como humano. Direto. E a segunda opção, o Google ainda não tem informações suficientes sobre este indivíduo para determinar qual é a probabilidade dele ser humano ou não. Se este usuário é você e caiu na primeira opção, lamento dizer, o Google já é capaz de distinguir você de milhões de usuários. Ele sabe tanto sobre o seu comportamento que conhece até a sua biologia, o que o torna único, e pode identificá-lo onde estiver, caso continue mantendo os mesmos hábitos. Na segunda opção, o Recaptia coletará o máximo de dados sobre o comportamento deste usuário com base em uma série de parâmetros que ele compartilha pelo navegador ou através da página que ele está acessando naquele momento e enviará ao Google. A partir desses dados, será gerado um hash, ou seja, um código associado a este comportamento e a este usuário, e um teste de autenticação será gerado pela Recaptia. Se você acertar o teste, há uma grande possibilidade de você ser humano, mas significa também que o Google associou mais alguns bits de informação ao seu respeito. E com o tempo, você será indistinguível, não só de robôs, mas também de qualquer outro usuário na internet. Sim, estou dizendo que um novo Recaptia é mais uma ferramenta de rastreio do Google. Eu sei que existe toda uma preocupação com segurança e conforto dos usuários, mas na prática, nem o esforço é dado na direção oposta de se obter uma solução, cujo foco não seja rastrear os usuários. Trocar um pequeno inconveniente por um coletor de impressões digitais ao navegar na web me parece um tanto conveniente. Não sei você, mas eu ainda prefiro resolver quebra-cabeças inconvenientes e ajudar máquinas a resolverem problemas que os humanos ainda precisam resolver do que fornecer a minha biometria comportamental ao Google. Parece uma escolha bem simples pra mim. Tá, eu entendi, Anderson. Mas é possível impedir o Recaptia? Como impedir que esse sistema colete dados sobre mim e me rastreie pela internet? Uma forma simples de você verificar se aquele site tem Recaptia é verificando o código fonte da página, sem usar nenhuma extensão. No Firefox, basta clicar com o botão direito do mouse, em cima da página, escolher a opção Ver código fonte da página, ou através da tecla de atalho, Ctrl U. Abrirá uma outra aba, com um monte de código aqui no topo da página, e agora você precisa fazer uma busca. Basta encontrar a opção Procurar na página, ou no atalho, Ctrl F, pelo menos aqui no Firefox. E aqui está. Esse é o site Vírus Total, muito usado especialmente por programadores para identificar arquivos e programas maliciosos que contém o Recaptia. Até porque, se você ainda não sabe, este site pertence ao próprio Google. Outra forma de identificar o Recaptia é usando a extensão e o bloco origin. Basta habilitar a opção Sou usuário avançado, no ícone de engrenagem, e pronto, ele está bem aqui embaixo. E, como bloqueá-lo? Simples. Basta ir até a linha onde está o domínio do Recaptia, clicar no canto direito da célula da segunda coluna. Quando a célula ficar vermelha, desta forma, significa que em qualquer site que você vier a visitar, todas as requisições do Recaptia serão bloqueadas e você não será rastreado por ele. Mais uma vez, em alguns sites, será necessário resolver o teste para saber se você é um bot ou não. E ao bloquear o Recaptia aqui no bloco origin, perceba que um cadeado aparece aqui em cima. Ao clicar nele, você estará salvando essas preferências em um banco de dados local e o bloco se lembrará desta ação sempre que você iniciar o seu navegador e continuará bloqueando o Recaptia nas próximas sessões. Você também pode fazer isso bloqueando domínios de terceiros, mas isso vai quebrar a maioria das páginas. Você pode bloquear cada domínio individualmente e ter mais controle, ou bloquear, pelo menos, os scripts e frames de terceiros. E assim, considere-se livre do Recaptia e preservar, assim, a sua privacidade, onde cujo objetivo único é apenas rastrear você.